Um bom domingo para todos, bom domingo gente, a minha cara não tá muito agradável né, vou lá na cadeia pra pegar meu pisse porque ontem eu comprei pisse e esqueci de botar antes que tape meu nariz E aí como é que vocês estão, minhas vidas, me conta como é que vocês estão Gente que só gostou Oi? Não entendi Vai fazer amendoim é? Eu não como amendoim não moço Eu não como amendoim não moço Não como amendoim não Não como amendoim não Deus que me livre Como não? Só como milho Tem milho? Como milho, se tiver milho, como amendoim ou não como milho Respondeu algumas perguntas aqui né, tem gente perguntando assim se eu pegaria seguidor Tipo o seguidor que me segue aqui no Instagram e tal Claro que sim gente, claro que eu pegaria sim Tipo se me interessar eu pego, não importa se é seguidor se não é Isso não voga em nada Se eu me interessar a química bater o pé mesmo Porque eu não vejo mal nenhum nisso gente Tipo pegar um seguidor Pega a pia Fácil de boa A outra pergunta foi a menina sobre o meu cabelo Qual a lência que eu mais gosto Porque tipo tem gente perguntando coisas no direct né Aí eu sempre que eu vejo eu respondo aqui Perguntando qual a lência que eu mais gosto Gente Eu ultimamente já tinha falado pra vocês que eu gostava mais da Da platinada Só que aí Eu botei essa cachada aqui meu amor Mudei super de ideia Qualquer vez eu me acho que eu fico bonita de lisa Aí depois quando eu boto um cacho eu acho que eu fico bonita de cacho Eu não sei Acho que eu sou bonita de usar só Mas será? E meus amores Sobre o comentário da mulher que me xingou Me chamou de lagartixa Eu não gostei E também não gosto de vários comentários que tipo me mandam aqui Gente É porque eu não posto né Eu posto quando eu tô com muita raiva E tipo hoje mesmo eu fico com muita raiva mesmo Porque tipo eu tô aqui Então sabe Eu não sou de gravar histórias assim pra vocês E quando eu gravo Sempre tem um comentário feio E dá mais quando eu tô alegre Às vezes eu quero transmitir alegria pra vocês De uma forma que Tipo da minha forma E aí vem pessoas que E comentam coisas que me deixam mal Porque isso me deixa muito mal Né É uma coisa que eu não gosto de receber E também não Não faria com ninguém né Não Não sei lá Não agendei dessa forma Com qualquer outra pessoa Eu acho que isso é muito feio Você falar do corpo das pessoas Porque se é magra vocês falam Se é gorda você fala Tudo vocês falam Vocês querem o que meu amor Pessoa perfeita Nem Jesus agradou